Galo, Galo No segundo, chutou o rasteiro de fora da área O Nacional descontou o de pênalti Foram cinco jogos na África do Sul Quatro vitórias e um empate Doze gols marcados e quatro sofridos O técnico Diogo Giacomini fala da conquista do Atlético Primeiramente parece que é fácil ganhar quatro títulos desses na sequência Mas é muito difícil Os quatro torneios a gente teve muita dificuldade Mas principalmente fomos merecedores porque jogamos com qualidade Esse é o nosso intuito na categoria de base do Atlético Nosso objetivo número um é formar jogadores de qualidade para o profissional É claro que os títulos vêm para coroar esse trabalho sério que vem sendo realizado no clube É importantíssima essa troca de culturas, de escolas diferentes de futebol O enfrentamento contra essas escolas diferentes E tivemos muitas dificuldades extra-campo Primeiramente com a altitude de 1.800 metros da cidade de Joanesburgo Os jogadores no aquecimento já estavam reclamando de dificuldade para respirar O gramado sintético que não é um costume nos torneios do Brasil Nós sentimos um pouco também a diferença de jogo O jogo fica mais curto, um pouco mais lento do que o jogo na grama natural Com menos viradas de jogo, com menos espaço dentro do campo Com mais pressão no homem da bola, tivemos que nos adaptar também Antes da viagem, o técnico Kuka ministrou uma palestra para os jogadores e comissão técnica da equipe juvenil A palestra foi o perfil do Kuka, uma palestra super emocionante Ele conseguiu emocionar os atletas com a sua história de vida Contou para os jogadores como foi a sua trajetória dentro do futebol E deu uma força tremenda à equipe para ir para esse torneio A nossa comissão ficou muito agradecida, foi a primeira vez que um treinador do profissional Pegou uma categoria do Atlético, levou até o auditório do profissional Para ajudar em um momento importante, numa véspera de viagem para um torneio E nós agradecemos muito essa ajuda da comissão do profissional E mostra o extremo profissionalismo com que essa comissão vem tratando o clube E atenta não só ao seu trabalho no profissional, mas numa visão mais macro do clube Atenta a todos os setores do clube Tenho certeza que essa palestra do Kuka foi fator também impulsionador e determinante Para nós buscarmos esse título Galô, Galô